Shalom, shalom, queridos, Deus abençoe, estamos hoje no nosso 22º dia de Teshuvá e com a glória de Deus estamos caminhando, né? E começamos a falar um pouco sobre os nossos resultados da Teshuvá as pessoas que nos cercam Isso é muito importante a gente entender que vai haver essa interferência Por isso é também muito comum que as pessoas sejam atraídas a você algumas negativamente, mas com a graça do Eterno e com o próprio convencimento do Espírito Eterno essas pessoas vão ser atraídas também para buscarem você como fonte Por isso você tem que se preparar Quem sabe, queridos, igrejas possam estar nascendo desse Teshuvá Talvez o Senhor esteja te levantando como pastor, como pastora, como líder ou células fortes irão fluir desse Teshuvá Então é necessário nós entendermos que esse escalonamento de responsabilidade a qual nós vamos alcançar através do Teshuvá sendo que primeiro nós somos responsáveis pela nossa própria limpeza Depois nós vamos, de fato, tocar pessoas e acrescer essas pessoas levando a elas na sua alma e levando a elas a esse mesmo nível de arrependimento Cabe a nós, então, entender que nós precisamos nos preparar para ser esses transmissores de glória que vem a nós pela Teshuvá Por isso, eu preciso entender que eu preciso trazer sobre mim uma responsabilidade e não me esquivar dessa responsabilidade Porque se isso foi bom para mim, vai ser bom para pessoas também Por isso é muito importante, queridos Quando nós entramos pela Teshuvá e nós nos prepararmos para isso Não se veja tão pequeno Porque o caminho do Teshuvá, o caminho de arrependimento leva a uma grandeza espiritual que você nunca experimentou É que nós estamos orando aqui na oração do portal, né? Que o Senhor nos traga uma missão, que o Senhor nos traga um ministério que o Senhor nos traga finanças, saúde, que nós nunca experimentamos Então, isso vai tocar pessoas Vai levar pessoas a terem o mesmo entendimento Então, se prepare para o ministério Talvez você nunca vislumbrou na sua vida uma oportunidade, né? Talvez você se considerou tão pequeno ou tão incapaz Mas, nesse tempo, o Senhor vai te preparar para você alcançar almas Alcançar almas não somente levando-as à sua congregação Mas alcançar almas de fato para o reino Almas que representem diferença para o reino Às vezes você vai ter lá aquele pastor, aquele líder Que nunca teve uma texuvá Nunca passou por um processo Às vezes aquela pessoa que já exerceu todos os possíveis cargos e funções Dentro de uma congregação Mas nunca passou por uma experiência de texuvá E essa pessoa vai ser transformada pelo seu testemunho E essa pessoa também vai transformar pessoas em todos os lugares que ela vivenciar essa texuvá E por isso, queridos, você vai ser esse, como diz o apóstolo Rebolo Nesse corpo transmissor de glória Que vai impactar essas pessoas Que impactaram várias pessoas E outras tantas, e outras tantas, e outras tantas E com certeza Isso terá uma recompensa sobre a sua vida Isso terá uma recompensa sobre o seu andar Sobre o seu caminhar E sobre tudo que é seu Por isso, nós temos que entender que essa preparação é possível E tudo que nós fazemos, né Tudo que nós nos propomos a fazer Tem que estar aliançado ao propósito de Deus Sobre a nossa vida Mas também esse propósito que vai ser derramado sobre pessoas Como aqueles que vão trazer uma elevação espiritual E vão ter uma responsabilidade espiritual também sobre outras pessoas Nós vamos ser aqueles que vão tocar almas Através do nosso arrependimento Por isso, em nome de Jesus Que o Senhor possa trazer sobre você a bênção Para não somente para você refletir nessa importância Essa importância que vai te fazer alçar a caminhos muito mais altos Muito mais largos Muito mais importantes Que vai te tornar influente nessa época para o reino Para o avançar do reino E a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida E vai transbordar como o próprio Eterno falou, né O próprio Yeshua fala com a mulher samaritana E daquela fonte Da sua fonte, né Aquele que beber da água que sai de Jesus Que ele é a própria fonte Vai gerar uma fonte secundária Ou seja, quando eu bebo de Jesus Quando eu bebo... E ele é quem? Ele é a própria palavra Quando eu bebo dele Quando eu bebo do verbo Essa fonte entra em mim Vai gerar uma fonte Que vai saltar para a vida eterna Ou seja, eu vou ser tocado por essa palavra E essa palavra vai fazer multiplicar dentro de mim A ponto também de saciar muitas outras pessoas Esse é o principal objetivo disso Para que nós possamos elevar pessoas a condições de texuvar Elevar pessoas a condição de serem muito, até muito melhores do que nós mesmos Isso é o princípio de texuvar Que precisa ser obedecido Que precisa ser alcançado É de tal importância Que nós nunca poderemos nos mover Sem esse transbordar De Deus para nós E de nós para as pessoas Esse é o caminho Que Deus possa te abençoar Que Deus possa te usar muito nessa terra Que Deus possa transformar Caminhos de multidões através da sua vida E que você possa ser aquele que vá alcançar também A vida de pessoas ao redor desse globo Ao redor da terra Que Deus te use em viagens Que Deus te use na internet Que Deus te use no seu território Que Deus te use dentro da tua casa Mas você possa ser um impulsionador no reino Através desse propósito de texuvar Deus abençoe Até amanhã Amanhã nós estaremos aqui novamente Lembrando que 18 horas tem live também Tá bom? Shalom, shalom E vamos orar Vamos entrar nesse portal de meio-dia E agradecer o Senhor pelas bênçãos A quais Ele já tem derramado sobre nós Pai, nós ergamos agora o escudo de oração E pedimos a cobertura do sangue de Exu sobre nós E pedimos que o Senhor venha alinhar anjos agora E liberarmos nesse portal Para que possa o Senhor Prender os ventos infernais como maio de ferro Que seja neutralizada as setas que voam de dia A mortandade que assola o meio-dia Senhor, e que toda a força de inframundo seja paralisada agora Nós nos erguemos, Senhor, para tomar sobre nós o sol da justiça Do nosso Senhor Exu, que é o nosso refúgio Que é a nossa sombra protetora Que é a nossa fortaleza Que é o nosso abrigo dos destruidores E tomamos também sobre nós as suas bênçãos E o teu poder e a tua graça Abençoamos a tudo que é nosso Abençoamos as pessoas que serão tocadas por esse texuvá Abençoamos nossos filhos Filhos espirituais que virão Senhor, e abençoamos a Israel Abençoamos a tua igreja E abençoamos a Jerusalém Senhor, que o Senhor traga sobre nós A sua preparação Para que nós possamos romper esses ciclos E nos afastar, Senhor, nos libertar De toda a operação de sepultura De Crohn e de Cairose Senhor, traga sobre nós a unção de Rubem De Simeão e de Gade Senhor, para que nós possamos romper em força Dando ouvido a tua palavra E nos organizando através de suas estratégias Que os ministros Rete, Tete e Ode Eles possam abrir portais Para que nós possamos prosperar E a tua mão possa nos auxiliar nesse tempo Recebemos a novidade do Senhor A palavra, o poder, a graça A prosperidade, a unção A saúde que nós nunca tivemos Que seja manifesta agora Em nome de Yeshua, nosso Mashiach Amém